Olá, sexto ano! E aqui estamos nós novamente, hoje, terça-feira, 5 de maio, mais um mês que já iniciou. E hoje nós vamos falar acerca das manifestações teatrais na pré-história. O desejo de se transformar em outra pessoa, ele é algo tão antigo quanto a própria humanidade. É normal, comum a gente ver por aí, aniversários, em eventos, em festas em geral, as pessoas usarem máscaras ou fantasias que os deixem diferente, que os tornem às vezes irreconhecíveis, ou que se assemelhem a um personagem ou alguém que eles gostariam de ser. Acredita-se que já na pré-história tenha sido utilizados máscaras ou objetos em representações. O autor André Leroy, ele caracteriza, ele acredita que o teatro da pré-história possivelmente tenha surgido com base na imitação, na observação do fogo, do vento, dos animais, e devia acontecer de forma circular, em volta da fogueira, ou ali numa roda, em grupos, ou ainda imitando animais selvagens. Então, a partir da imitação, da observação da natureza e da imitação desses animais e dos sons reproduzidos por esses animais e por esses elementos da natureza, surge, então, a representação teatral. As pessoas passavam, então, a imitar esses animais e imitar esses elementos da natureza. Então, para vocês, eu vou propor uma atividade. Então, vamos nos imaginar vivendo na pré-história. Conseguiu se ver na pré-história? Então, você vai criar uma cena teatral improvisada, tá? Como se vocês fossem seres humanos da pré-história, tá? E aí, vocês vão representar essa cena teatral improvisada da pré-história. Aí, vocês escolhem, vocês vão imitar um animal selvagem, vocês vão imitar a dança da chuva, né? E aí, vocês criem esse vídeo e mandem para o meu WhatsApp, tá? Para o meu WhatsApp pessoal, que eu vou estar analisando cada um da apresentação, cada apresentação teatral de vocês, tá bom? Um cheiro, um abraço no coração, um abraço bem apertado, um cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Tchau!